Estou enunciando a gravação Vou novamente refletir Todo esse assunto de novo Só que dessa vez eu não vou parar mais Vamos seguir em continuidade Em relação a esse conteúdo E posteriormente O vídeo deve ficar gravado Adequadamente para vocês E vocês vão poder reassistir novamente lá Combinado? Então pessoal, é o seguinte Vamos focar aqui Para terminar esse material aqui Senão eu não vou dar conta de fechá-lo E eu preciso explicar isso com muito cuidado Para vocês Por quê? Porque primeiramente eu quero que vocês entendam O que é uma linguagem de programação Vamos iniciar aqui falando Falando sobre a linguagem de programação Essa por sua vez é uma estrutura padronizada Para criar comandos para o computador Podemos dizer que a linguagem de programação É um conjunto de regras Usadas para definir um programa de computador Ou seja, a linguagem de programa Permite com que o programador Especifique ali presencialmente Como o computador vai utilizar os dados De um computador E como esses dados Serão armazenados Ou transmitidos E quais ações devem ser tomadas Sob várias circunstâncias Temos que entender aqui Que a linguagem de programação Também são usadas para construir Algoítimos E fórmulas que Servem para resolver problemas Utilizando software O conjunto de palavras Juntamente com Essas regras Forma o que nós chamamos de código Fonte de um software Ou aplicativo E esse código fonte É depois traduzido Para o código de máquina Que é executado Pelo microprocessador Lembrando que A linguagem de máquinas É aquela linguagem binária Que refere-se a 0 e 1 Beleza? Mas o que é Especificamente O que vocês entendam Que existem várias linguagens De máquinas E podemos trabalhar Repetindo Olha lá Novamente O Java O C O Swift O Python O C+, JavaScript Go Objective-C O R Visual Basic O P PHP Ou seja Tem várias linguagens Que podemos utilizar Especificamente Dentro das informações Nós temos aqui A linguagem escrita E temos vários livros Que podemos utilizar Como referência Se tivermos Interesse em conhecer Melhor Adequadamente Essas linguagens Uma das principais Propostas Da linguagem De programação É que o programador Tenha Uma maior Produtividade Permitindo criar Códigos Mais facilmente Do que quando Comparado Com a linguagem De um computador Entende nativamente Ok? Essa linguagem De um computador Entende É o chamado Código máquina No caso Da plataforma Android Que nós vamos usar Como referência Já que hoje A tecnologia Aplicada A nossos Smartphones Na sua grande Maioria São esses E a maioria Das pessoas Hoje Tem acesso A esse tipo De equipamento Em mãos Que acaba facilitando O cotidiano De cada um De nós Todos os celulares Que rodam O sistema Operacional Da Google Tem uma Ferramenta Intermediária Que ajuda A transformar A linguagem De programação Em código De máquina Aqui Eu gostaria De fazer Um questionamento Vamos lá Qual a diferença Entre o Algoritmo E a linguagem Primeiramente Eu tenho que entender Que qualquer rotina Ou trecho De instruções De uma programação Corresponde A um algoritmo Que nada mais é Do que Passos detalhados De como se De como se Acender A lâmpada No caso Que ela seja apagada A linguagem De programação Propiamente dita É análoga Ao que as pessoas De diferentes Nacionalidades Usam para Comunicar Entre si E o conhecemos Como idioma Ou seja Nós temos aí Vários idiomas Hoje falados No mundo Por exemplo E boa parte Das linguagens Específicas De programação Elas estão Em inglês Ok Portanto As mesmas Instruções Do algoritmo Para acender A luz Podem ser escritas Em diferentes idiomas Ou no caso De programação Usando ali Diferentes linguagens Mas todas Produzindo O mesmo resultado Em relação A interpretação E a compilação Vamos discutir Um pouco Sobre isso A interpretação E a compilação É a forma Pela qual A linguagem De um programa De um programa De uma programação Pode ser convertida Ou traduzida Em código de máquina Por relação e ambas e ambas com a reprodução de de código do fonte para o código máquina e se o método utilizado traduz se o método utilizado traduz ali todo o código do programa para só depois executar o programa então se disse que o programa foi compilado e que o mecanismo utilizado para a tradução é um compilador a versão compilada do programa é armazenada de forma com que o programa pode ser executado em um número indefinido de vezes sem que seja necessária uma nova compilação uma nova compilação o que compensa o tempo gasto na compilação já o código do programa executado à medida que vai sendo traduzido então disse que o programa foi interpretado e que o mecanismo utilizado para a tradução é um interpretador embora embora haja essa distinção entre a linguagem de interpretação e compilação as coisas nem sempre são tão simples ok por exemplo no caso do sistema Android como estamos citando ele o código o fonte Java ou Kotlin é compilado para um código de máquina virtual chamado ByCode que depois é traduzido novamente pelo Android em Rontime para o código de máquina Android a linguagem especificamente vamos falar sobre linguagem específica utilizada para o Android ok temos que entender que para quem tem interesse em aprender a programar pode a princípio achar complicado uma experiência assustadora em relação a isso devido a sua complexidade no processo pois a maioria das vezes você não sabe nem por onde começar e você provavelmente terá muitas perguntas para responder antes mesmo de começar se você deseja desenvolver um aplicativo Android por exemplo a primeira etapa é escolher uma linguagem de programação e as diferenças entre elas podem ser um pouco complexas e diferenciadas ou seja a escolha de qual linguagem de programação começar requer ali uma compreensão de suas forças e suas fraquezas então especificamente vamos iniciar nossa apresentação em relação à linguagem falando da linguagem Java é importante entender ela porque para qualquer desenvolvedor de aplicativos móveis em todo o mundo a primeira e mais preferida linguagem na programação para aplicativo Android é o Java uma das razões pelas quais é simplesmente a linguagem de programação oficial para desenvolvimento de aplicativo Android é a linguagem mais suportada pelo Google e o que a maioria dos aplicativos do Play Store são criados o Java inicialmente desenvolvido pela Sun Macro em 1995 é usado para uma ampla gama de softwares e o código Java é executado por uma máquina virtual que é executada em dispositivos Android e interpretada que interpretam o código às vezes o Java pode ser um pouco complicado de aprender no começo e esse é o maior obstáculo enfrentado pelas pessoas que planejam entrar no desenvolvimento de aplicativos de Android é uma linguagem de programação orientada e o objetivo com vários recursos como construções execuções verificadas execuções verificadas e muito mais então assim um programador de primeira viagem pode ter dificuldade para saber o que é Java e o que é o Android e você deverá entender também que o conceito Grad Android deve entender também um pouquinho sobre o conceito do Grade do Android Manifest e o XML vamos simplificar isso aqui vamos tentar entender um pouquinho sobre esses conceitos o Grade por exemplo é um sistema de automação o Grade é um sistema de automação de compilação open source que se baseia nos conceitos da Apache Ant e Apache Mavin e introduz uma linguagem de domínio específico baseada no Grove em vez do XML usando ali como usado pelo Apache Mavin para declarar as configurações do projeto o Grade usa gráficos acíclicos dirigidos para determinar a ordem em que as tarefas possam ser executadas este foi projetado para um para multiprojetos que podem ter alto crescimento e suporta compilações intervimentadas para quando inteligentemente determinada e quais partes da árvore estão sendo utilizadas de modo com que a tarefa dependente dessas partes são precisas ser reexecutadas ok já o Android também conhecido como manifestação do Android em português este é um arquivo poderoso na plataforma Android que permite descrever ali a funcionalidade e os requisitos do seu aplicativo para o Android no entanto trabalhar com ele não é fácil porque é necessário a ajuda de outros formas de linguagem do aplicativo que é o chamarim Android e ele auxilia para minimizar ali a dificuldade permitindo com que você direcione os atributos personalizados às suas classes que serão ali usados para gerar automaticamente manifesta para você e por fim aqui nós vamos falar sobre o XML ou seja extensível markup language é recomendado para gerar linguagem de marcação para necessidades especiais é um dos subtipos dos SGML ou seja a Chrome Include Standard General Markup Language ou linguagem padronizada de marcação genérica capaz de descrever diversos tipos de dados como podemos ver temos muito que estudar ainda em relação a linguagem de programação para que mantermos atualizados neste mundo dinâmico e globalizado ok gente mas agora especificamente gostaria de comentar com vocês sobre aqueles que querem experimentar ter a experiência completa no desenvolvimento do Android iniciar através da linguagem Java é a melhor opção para começar ali a usar ela beleza então eu quero que vocês entendam que a linguagem Java é a mais utilizada dentro dos contextos e ela é a mais indicada para se iniciar em relação a isso beleza uma vez que eu entendo que existe a linguagem Java existem outras linguagens também utilizadas dentro do sistema e nós podemos aqui citar aqui não sei se eu queria existe a outra linguagem que é a Kotlin ok a linguagem de programação Kotlin recentemente foi oficializada como a outra linguagem oficial para o desenvolvimento do Android ok assim como Java o Kotlin é executada na Java virtual machine também é totalmente compatível com o Java e não causa nenhum obstáculo nem aumenta o tamanho dos arquivos a principal diferença é que a Kotlin requer menos código o que significa que é uma linguagem de programação mais simples e fácil de ler ele também trata alguns erros de forma automática e não exige que de você utilizar o ponto e vírgula no final da linguagem de código essa é uma excelente linguagem de programação mas se você estiver aprendendo a desenvolver o aplicativo Android pela primeira vez ainda recomendo o Java a Kotlin é definitivamente uma linguagem para aprender em futuro próximo para iniciantes e o fato de que você ainda pode usar Android Studio é uma grande vantagem beleza se vocês observarem aqui no rodapé eu deixei uma dica para vocês quem tem interesse em saber mais sobre Kotlin tem aqui o https 2. barra barra www.dvmedia.com.br barra guia barra linguagem braço Kotlin barra 40739 ok esse código aqui ele abre para vocês ali para quem quer iniciar nessa linguagem especificamente ali o passo a passo para vocês como aprender bem simples bem interessante vale a pena dar uma olhada se vocês tiverem interesse ok vamos falar um pouquinho sobre a linguagem em si ia ser mais ok então se você me perguntar eu não recomendaria para começar essa linguagem de programação Cmais para desenvolver o aplicativo Android para quem está iniciando não é muita vantagem ok mas para quem já tem ali uma certa experiência em relação a esse software essas programações esse é um excelente é um excelente linguagem para se trabalhar desenvolver o aplicativo Android o Android Studio oferece ali o suporte para Cmais usando o Android Native Development Kit ou seja usando especificamente essas relações isso significa que você escreverá códigos que não são executados no Java Virtual Machine mas sim executados nativamente no dispositivo e oferecem mais controle sobre as coisas como a memória para aplicações mais intensas como os jogos em 3D isso permitirá que você atraia alguns desempenhos extras de um dispositivo Android o que também significa que você poderá usar biblioteca script em C ou Cmais no entanto também tende a ser muito mais difícil de configurar introduz mais bugs e é menos flexível por isso que é interessante vocês trabalhar lá inicialmente com o Java na maioria das vezes você provavelmente não precisará usar o Android nativo e você não deve usá-lo apenas porque é programar em C ok no contrário você deve utilizar o Java sempre que possível o desenvolvimento do aplicativo Android usando o Cmais é muito mais viso e complexo do que usar o Java e muitas vezes você não ganha nada mais com isso aqui eu apresento a você só o seguinte quem tem interesse em aprender a programar pode iniciar essa jornada utilizando o link abaixo esse outro link esse outro link aqui é um link bacana para vocês acessarem vale a pena vocês olharem porque ele vai te especificar olha é assim que começa a programação é assim que você trabalha nesse banco de dados então vale a pena vocês observarem se vocês tiverem interesse em buscar esse tipo de informação ok o httpss o htpss barra barra www.androidpro.com.br barra blog barra carreira barra aprender traço a traço programa barra interrogação peraí utm utm underline source igual a android pro e comercial utm underline médium igual relatete traço post ok então fica a critério de vocês estarem usando e observando essas informações lembrando que existe um material bacana que eu inseri para vocês lá no portal também referente a esse tipo de trabalho ou seja linguagens específicas da programação vocês fazerem uma leitura extraordinária em relação a isso e também existem também lá na pós-aula eu inseri lá alguma atividade de fixação para vocês e valerá também como parcial da atividade da nossas atividades ok 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 pessoal algum algum questionamento em relação ao conteúdo apresentado até agora não eu gostaria que vocês fizessem uma boa leitura do material que está lá ok e executasse lá as atividades de fixação lembrando que vocês tenham acesso a minha pessoa em qualquer horário em relação pelo grupo do WhatsApp e eu gostaria que vocês tendo dúvidas encaminhassem essas dúvidas é lógico que eu não responderei no imediato mas assim que eu tiver um tempo específico eu vou responder vocês e eu gostaria de ler por quê? porque de certa forma eu consigo responder para todo mundo e esclarecer todas as dúvidas referentes referentes a isso lá por quê gente? nós temos que entender que vocês vão ter dúvidas referentes lá durante o caminhamento professor mas o senhor vai ensinar a gente programar? não não vou ensinar vocês a programar eu vou ensinar vocês a entender essas características se vocês tiverem interesse em fazer a programação eu já apresentei para vocês aqui vários links que te permitem lá a trabalhar em relação à programação ok? agora vou dar uma outra dica e é gratuita essa dica né? por quê professor? porque como eu disse a vocês eu ouvi falar de um aplicativo chamado Khan Academy esse aplicativo Khan Academy ele é fantástico porque ele ajuda vocês a estudarem algumas disciplinas básicas referente ao conteúdo como cálculo como física usando o estudo como se fosse uma linguagem de jogos que você te permite a entender com mais facilidade essas informações e lá também tem para vocês aprenderem a codificar então ele te ensina do básico para fazer programações então vale a pena você acessar e é gratuito por quê que eu estou falando isso? porque nós estamos num mundo globalizado este mundo globalizado especificamente ele hoje exige que nós tenhamos pelo menos uma noção em relação aos conteúdos específicos e principalmente ter noção de programação se vocês terem uma ideia hoje as maiores empresas as empresas que hoje estão vinculadas estão tendo maior fluxo em relação a ter dinheiro quem que é? são as empresas de programação são as empresas que geram um programa um software aquele interesse da população do indivíduo ao qual ele acaba adquirindo de certa forma e essa empresa tem dado upgrade se vocês observarem economicamente na China na Índia entre outros países Estados Unidos ou por exemplo se vocês observam que os milionários as pessoas que estão ficando milionárias atualmente são pessoas que estão trabalhando nessas áreas e nós especificamente da área agrária nós temos que aprender a desenvolver softwares aplicativos dentro da área agrária que nos permitam futuramente a facilitar o cotidiano principalmente para discutir o que nós chamamos de coleta de dados coleta de informações com maior precisão com maior influência e agilidade na na interpretação desses dados ok isso aí também influencia o que nós chamamos de BI então para vocês terem uma ideia no grau de complexidade para isso hoje nós temos nós temos aí o novas profissões aplicadas se não me engano agora tem o diaria de segurança de dados que foi aprovado pelo Senado em relação a essa nova lei referente à proteção de dados ok nós temos também aí analistas de BI ok o que é BI informações computacionais você tem que entender trabalhar os dados interpretar os dados baseados na comunicação então vocês tem hoje um nicho de mercado extraordinário para ser discutido em relação a isso ok ok então eu estou andando do aplicativo mesmo professor é é um tinho só repete para mim aplicativo em correlação porque são vários aplicativos eu quero entender o que não o que o senhor falou ali alguma coisa academy ah perdão can academy k-a-n k-a-d-me k-a-d-me ok gente é assim é uma plataforma gratuita ela é ela é uma plataforma aplicada pela windows juntamente com várias empresas são vários professores mundialmente ó no mundo inteiro que inserem de forma gratuita informações lá dentro que vale a pena vocês observarem vale a pena vocês entrarem e vale a pena vocês estudarem por quê? porque o indivíduo que deseja se destacar no mercado hoje ele não basta mais somente ter informações porque a informação hoje nós temos hoje esse equipamento aqui ele é fantástico ele nos dá acesso a informação de forma rápida que você pega aqui e entra no na plataforma Google você baixa a informação que você quiser agora o programa pergunta para você bem clara e daí? o que eu faço com isso? eu preciso aprender a utilizar as informações de forma coerente para poder me destacar no mercado e se eu me destaco no mercado consequentemente eu tenho ali uma visibilidade e consequentemente eu posso me destacar como profissional adequado e lógico vou atingir aquilo que vocês mais gostariam de ter porque todo mundo aqui está fazendo faculdade não é só porque eu gosto da disciplina porque principalmente eu quero o quê? eu quero uma coisa extraordinária você quer o que o produtor rural quer o que ele quer? o que é dinheiro e você quer ser pago adequadamente para aquilo que você faz e lógico a melhor coisa é fazer aquilo que gosta e ganhar dinheiro com aquilo que gosta concorda? então eu espero que vocês tenham entendido essa relação eu recomendo que vocês façam a leitura em relação a esse conteúdo eu deixei tempo suficiente ali a gravação para que vocês consigam acessar depois desse site aquele que está ali na dica então usem essas referências usem o tempo que vocês têm para aprender melhor aproveitando que esse momento ímpar na nossa vida que é da pandemia também nos possibilita usar melhor o nosso tempo beleza? ok tá bom professor 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 professor